Minha gente, bolo de banana feito com pão velho! Vocês precisam experimentar essa receita! Na verdade, sempre que tem banana madura aqui em casa, eu resolvo preparar algo delicioso e diferente com elas, que nem essa receita de hoje. E ainda encontrei três fatias de pão na geladeira. A receita ficou perfeita! Pois, além das bananas maduras que eu tinha aqui na minha cozinha, também encontrei três fatias de pão integral na geladeira. E aí resolvi fazer essa receita que ficou incrível! E uma boa notícia é que você pode usar qualquer tipo de pão saudável pra fazer essa receita, tá? Qualquer tipo que tenha na sua geladeira. Olha só! Então, eu peguei as três fatias grandes de pão integral que encontrei na geladeira e fiz isso. Reduzi em pedacinhos. O meu pão tinha sabor frutas secas, então eu achei também que combinou bastante. Agora, adicione quatro ovos grandes. Três quartos de xícara de leite de coco. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Agora, pique as bananas em pedacinhos bem pequenininhos. Eu tô usando duas bananas, estavam bem maduras, e que eu encontrei aqui em casa. Mas uma ótima notícia é que vocês podem fazer essa mesma receita trocando a fruta. Se você não gosta de banana, testa com maçã, com abacaxi, deve ficar uma delícia. Com o que mais, gente? Com morango. Então, testem essa receita e deixa pra mim nos comentários como você vai fazer ela. Bem, despeje as bananas picadas, duas colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, e misture muito bem, tá? A receita completa tá no meu aplicativo Cozinha Fit Fat. Lá vocês encontram todas as minhas receitas para ajudar na sua dieta, manter o foco e criar novos hábitos saudáveis. Baixe meu app porque ele é muito top. Agora, pra finalizar, acrescente uma colher de sopa de fermento químico, aquele para bolos, e misture delicadamente pra incorporar nessa mistura. Essa receita é fantástica! Eu vou contar pra vocês que eu senti um gostinho de rabanada. Acho que se eu tivesse colocado uma canela, ia ficar perfeita com o sabor de rabanada. Unte e enfarie em uma forma de bolo a gosto. E despeje a mistura. Fica muito incrível essa receita, super simples e fácil de preparar. Coloque um pouco de coco ralado sem açúcar por cima. Adoro coco, e se eu pudesse, colocava em tudo. E agora pronto! Leve ao forno médio pré-aquecido em 180 graus Celsius por 35 minutos. Ô coisa deliciosa essa receita! Olha pra isso! Adoro testar receitas novas, e quando tem banana no meio, meu Deus, nem se fala. Sempre fica perfeita. Porque eu acho que tudo fica deli quando tem banana. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Super diferente e criativa. Não se esqueçam que todos os detalhes dela estão no meu aplicativo, Cozinha Fit Fet. E eu quero deixar um beijo enorme e especial pra Suami Paixão, uma seguidora linda. Tá sempre acompanhando meus vídeos, compartilhando minhas receitas. E comentando, muito obrigada! Se você também quer receber uma mensagem especial, continue participando das minhas receitas. Um beijo e até o próximo vídeo!